Olá amigos da Boc News TV, nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque que está recebendo com muito prazer a professora, doutora da Unifesp, livre docente em fisiologia, a bióloga Regina Célia Spadari. A professora Regina também é vice-presidente do Congresso Internacional de Ciência, Educação e Medicina Esportiva, congresso importantíssimo que acontece em Santos de 31 de agosto a 4 de setembro. Esse congresso é realizado de 4 em 4 anos no país sede das Olimpíadas e a previsão em Santos é a de receber cerca de 2 mil participantes de 70 países. Verifica-se por aí a importância desse congresso internacional. Tudo pronto para o congresso em Santos, professora Regina, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o congresso e está tudo pronto. Teremos, portanto, 2 mil participantes, mais ou menos 70 países. Isso mesmo. E diversos simpósios nós teremos também. Nós temos cerca de 70 palestrantes entre simpósios, palestras plenas e posters, 1.500 posters e comunicações orais. Puxa, né? Então, vejam por aí, verifiquem por aí a importância desse evento. Agora, professora, como é que se deu a escolha de Santos? Porque, país sede das Olimpíadas, o congresso poderia ser realizado em qualquer local do país. Como é que se deu essa escolha de Santos? Que é um privilégio, aliás, para a nossa cidade receber um congresso desse nível. Sim, a escolha foi feita através de um concurso em que participaram várias universidades brasileiras e cidades brasileiras. Foi um concurso? Um concurso. Nós apresentamos uma proposta que foi feita em conjunto pela Unifesp com a Prefeitura Municipal de Santos. Sim. E essa proposta foi a vencedora desse concurso. Isso junto ao Comitê Olímpico? Ao Comitê Organizador do Congresso, que é formado por três entidades internacionais. O FIMS, que é a entidade ligada à medicina do esporte. O ICSP, que é uma entidade ligada à educação em esportes, educação física. E o IPC, que é o Comitê Paralímpico. E qual é a sua expectativa, professora Regina, para esse congresso internacional? O que teremos de novidade, de avanço? O que a sua sensibilidade indica? Esse é o principal congresso na área de esportes do mundo. Estarão aqui os principais pesquisadores da área, tanto brasileiros como de outros países. A escolha dos palestrantes foi feita com base em diversidade e inclusão. Então, foi feita uma organização do congresso de tal forma que houvesse número igual ou muito próximo de homens e mulheres, pessoas de diferentes países. Então, houve uma preocupação de não concentrar em palestrantes de um único país ou de um único continente, mas distribuir entre todos os países e sempre buscando uma igualdade e diversidade ao mesmo tempo. É exemplo do que acontece nos Jogos Olímpicos. Sim. Apesar de provas seletivas, enfim, há uma série de exigências para a classificação, enfim, mas no final o que temos é uma grande festa mundial. É. A ideia é essa. A ideia do congresso é exatamente isso. E, veja, é interessante porque o congresso acontece a cada quatro anos, ou seja, a cada Olimpíada nós temos uma consequência direta da Olimpíada. Exatamente, ele é ligado, de uma certa forma, com a Olimpíada e para a Olimpíada. Sim. E, atualmente, principalmente a para a Olimpíada. Portanto, a necessidade da inclusão e acessibilidade. Agora, falando em Olimpíadas, professora, a senhora evidentemente acompanha uma especialista, uma estudiosa da questão da medicina esportiva, do esporte, da ciência, com consciência. Qual é a sua avaliação sobre o resultado, do ponto de vista técnico, científico, das Olimpíadas do Rio de Janeiro? E agradou? Agradou bastante. Eu acho que os nossos atletas se saíram muito bem. Só que o Brasil precisa investir mais, tanto nos atletas, propriamente dito, como na pesquisa científica em esportes. Investe pouco, professora? Investe pouco. Muito pouco. Muito pouco. A senhora avalia esse aspecto. Isso dependeria do governo, dependeria da iniciativa privada, das universidades. Eu acho que depende de ambos, tanto do governo como da iniciativa privada. Acreditar na pesquisa científica e dar condições aos cientistas para que façam o seu trabalho, para que façam a pesquisa. E também por parte dos atletas, de acreditarem no resultado da pesquisa e colaborarem com os pesquisadores, participando dos projetos e acreditando que a pesquisa científica pode resultar num melhor desempenho, pode resultar principalmente num cuidado com a saúde do atleta, evitando lesões ou minimizando os efeitos deletérios do esporte, que nós sabemos muito bem que também são importantes. Tivemos vários exemplos de atletas nossos, brasileiros, inclusive, que disputaram as Olimpíadas com lesões, com dores, enfim, fazendo um esforço até sobre-humano, muitas vezes, para poder disputar e representar bem o Brasil. Exatamente. Nesse sentido, professora, qual é o papel na sua avaliação das universidades públicas, com relação à pesquisa, especialmente na área da medicina esportiva? As universidades públicas são as que fazem a pesquisa, os pesquisadores que são docentes das universidades públicas. E é lá que essa pesquisa acontece, no Brasil, pelo menos. E dependendo do financiamento das agências financiadoras, porque a universidade não financia pesquisa, o orçamento da universidade não financia pesquisa, ela dá a infraestrutura. Mas quem financia pesquisa são os órgãos financiadores. No estado de São Paulo, FAPESP, principalmente, mas também o CNPq, FINEP, que financia pesquisa, e a CAPES dando bolsas para os estudantes de pós-graduação e de graduação. Esse aporte é importante, sobretudo a FAPESP, que tem 1% do ICMS do estado de São Paulo, portanto é uma verba considerável. Mas e a iniciativa privada? Quer dizer, eu acho que, imagino eu, que seria importantíssimo que a iniciativa privada contribuísse para isso. Sem dúvida, mas no Brasil nós não temos essa tradição, infelizmente. E por que isso acontece? Acontece muito pouco. Eu acho que não há nenhuma obrigação e nenhum incentivo do governo para que isso aconteça. Então, é muito difícil que alguém consiga um patrocínio para uma determinada pesquisa da iniciativa privada. Porque é interessante, professor, que no Brasil o incentivo, o estímulo ao esporte, ele sempre é muito debatido, muito discutido ao final de grandes competições. Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas, etc. Mas, no resto do tempo, esquece-se. E é interessante frisar que o Ministério dos Esportes acaba sendo, muitas vezes, moeda de troca, de barganha política. Não é uma política pública de esporte. Pelo menos eu sinto que as pessoas se ressentem muito disso. E, além disso, se esperam resultados imediatos. Pois é. E a pesquisa é um trabalho de longo prazo. Na verdade, quando você propõe uma pesquisa para um determinado grupo de atletas, eles perguntam, bom, mas isso vai resultar em quê? Eu vou fazer mais gol? Eu vou ganhar o campeonato? Eu vou receber medalha? Não é bem assim. A pesquisa não tem resultado imediato. Ela é uma construção. Uma construção de longo prazo. A senhora acha que a falta de investimento no esporte, no esporte de base no Brasil, é que leva os nossos atletas, os nossos talentos, para treinarem no exterior? Veja, por exemplo, o caso desse rapaz, esse menino do salto com vara, que foi medalha de ouro, o Tiago Brás. Ninguém conhecia. De repente, ele surge e bate recordes e ganha medalha de ouro, uma conquista extraordinária. E aí vai se verificar que ele treina no exterior, enfim. Isso é um reflexo na falta de apoio aqui no Brasil. Exatamente. No exterior, onde há mais condições, onde a pesquisa científica é levada a sério pelos órgãos financiadores, que não são só os governamentais, muito pelo contrário. E eles, no exterior, encontram melhores condições para treinar e chegar num nível que no Brasil é muito difícil. A senhora acha que a Olimpíada, professora Regina, vai deixar entre os seus legados essa necessidade, esse reconhecimento, um investimento em pesquisa ou não? Ou isso passa como, daqui a pouco ninguém mais fala nisso, como acontece muito no Brasil? Eu espero que sim. O Brasil está, com as Olimpíadas, eu percebi uma retomada do orgulho nacional. Foi possível ver o orgulho das pessoas de dizerem que sou brasileiro. E eu me emociono quando falo nisso porque é um sentimento que em nós estava muito adormecido nos últimos tempos, com tudo que vem acontecendo na nossa política. Então, eu acho que essa retomada do orgulho nacional, essa retomada do patriotismo entre os brasileiros, eu acho que é o principal legado das Olimpíadas. E tomara que isso continue, porque terminou a Olimpíada, mas daqui a quatro anos tem outra Olimpíada em Tóquio. E nós precisamos melhorar o nosso desempenho, apoiar os nossos atletas. E um dos fatores importantes para isso é exatamente esse congresso internacional que vai acontecer em Santos, de 31 de agosto a 4 de setembro, no Mendes Convention Center, e que deve e merece ser apoiado pela população, por todos os esportistas, enfim, pelo segmento esportivo, da medicina esportiva, da educação, da ciência, dada a relevância desse congresso, que vai tratar de temas, por exemplo, como genética, neurociência, psicologia do esporte e vai por aí, né? Ou seja, áreas para todos os interesses, não é, professora? Sem dúvida, sem dúvida. E ainda é possível fazer as inscrições e participar do congresso. Então, por favor, fale para os nossos internautas como é que eles devem proceder para participarem, enfim, desse congresso, professora. Nós temos uma homepage, né, www.ixemis2016.org e nessa página é possível fazer a inscrição e participar, é possível conhecer todo o programa científico e todo o programa cultural, sociocultural, que também teremos, né, que fará parte do congresso e se inscrever. Agora, professora, eu queria falar um pouco a respeito da sua especialidade, da sua área de interesse. Me despertou muito a vontade de perguntar o seguinte, que a senhora é a sua área de interesse. O que vem a ser a biologia do estresse? A biologia do estresse é o estudo dos aspectos biológicos que acompanham a reação de estresse. A reação de estresse se tornou muito popular, não é? Mas no atleta ou de um modo geral nas pessoas? De um modo geral. De um modo geral. Mas pode ser aplicada ao atleta. Sim, claro. Ao esporte, à atividade física, que não deixa de ser um estresse. Sim. Nós sempre associamos o estresse com alguma coisa ruim, mas o estresse também pode ser uma coisa boa. Porque é uma reação que garante a nossa sobrevivência mediante uma adversidade, mediante um desafio para o nosso organismo. E a prática de atividade física é um estresse, um estresse bom, que pode nos tornar melhores. Então, a biologia do estresse busca estudar os aspectos biológicos dessa reação. Quais são os marcadores de estresse? Em que medida o estresse nos torna melhores ou se torna deletério ou pode provocar doenças? Então, quais seriam esses marcadores biológicos? Quais são as substâncias que estão presentes no nosso organismo durante uma reação de estresse? Com o objetivo de usar o estresse a nosso favor. A nosso favor. Olha, é uma dica interessantíssima. Porque o termo é interessante, porque o termo acaba sendo associado a uma coisa ruim. É uma atividade estressante, eu estou estressado, eu estou doente. Às vezes não é assim, não é? Não necessariamente. Não necessariamente. A vida sem estresse é muito sem graça. O estresse está relacionado aos desafios que nós encontramos. Ele seria motivador? Sem dúvida. Num certo limite, numa certa intensidade. O excesso de estresse é ruim, mas a ausência completa de estresse também é ruim. Ou seja, aquela vida tranquila, sossegada, que o cidadão sempre imagina, não é muito boa, não. Não. Não é muito boa. Tem uma certa adrenalina na vida e... É necessário. É necessário. Sem dúvida. Essa vida difícil, professora, aqui, mas as pessoas, infelizmente, as pessoas têm, até por uma questão de sobrevivência. As pessoas levantam o cedo, condução, enfim, aborrecimentos. Ou seja, é o dia a dia de todos nós, do trabalhador, enfim. Essa situação, rotineiramente, leva a um quadro, imagino eu, de estresse. E aí é ruim, não? Sim. O estresse que é ruim, o estresse que causa doenças, é o estresse que ocorre quando nós não vemos saída para uma situação que nos faz mal. Quando nós entramos num sentimento de frustração e de incapacidade de lidar com aquela situação. Então, esse é o estresse que está relacionado a doenças. Quase todas as doenças conhecidas hoje, né? Doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte, as doenças, o câncer, as doenças psiquiátricas, todas elas estão relacionadas ao estresse. Essa carga excessiva de estresse. Excessiva de estresse. Então, o ideal é procurar manter um certo equilíbrio, mas não desconsiderando tanto dessa atividade importante que acaba dando um estresse positivo. Isso, nos motivando. Nos motivando. E do ponto de vista da biologia, quer dizer, imagino que existam drogas, exercícios, enfim, que possam levar para esse equilíbrio. Isso, normalmente, a gente procura estudar os marcadores de estresse, então o cortisol é um deles, pode ser medido na saliva, então prescinde da coleta de sangue, que já é um estresse por si só. Adrenalina, noradrenalina, enfim, há vários métodos de medida do nível de estresse. Para controlar o estresse, o que a gente sempre recomenda é que cada um encontre a sua forma de lidar com o estresse. Algumas pessoas preferem ler um livro, outras preferem caminhar na praia, outras preferem outro tipo de atividade. Então, cada um deve encontrar a sua maneira de conviver com o estresse e lidar com ele e, de tal forma, não chegar nesse ponto de que o estresse provoque alguma doença. Buscando, sobretudo, uma atividade prazerosa, né? É. E satisfação. Exatamente. Nós temos um trabalho com atletas usando a bioimpedância, o biofeedback. Biofeedback é uma técnica de meditação em que a pessoa vai aprendendo a controlar, por exemplo, a frequência cardíaca, a respiração, enfim. E nós temos medidas de que isso resulta numa redução do estresse e, no caso dos atletas de vôleibol que nós estudamos, um melhor desempenho. Menor número de erros e mais acertos. E, professora, nós já estamos aproximando o final do programa, é mais a título de uma prestação de serviço. Pessoas que estejam vivendo uma situação de estresse, no limite, podem procurar, por exemplo, a Unifesp? A Unifesp tem algum serviço que ela preste, por exemplo, diretamente pra população? Nós temos atualmente na Unifesp de Santos um serviço escola de psicologia, né? Que pode ajudar. Então, olha, é uma dica importante da professora Regina, o serviço de psicologia, o serviço de escola da Unifesp em Santos. As pessoas podem procurar e certamente serão muito bem atendidas. Nós temos também vários grupos de atividade física, o grupo de pedal, o grupo... E vários grupos, nós temos o quiosque da saúde, que atende a população. Onde funciona o quiosque da saúde, professora? No emissário. Ah, no emissário? No emissário. Então, fácil, na Orla da Praia, agradável, o quiosque da saúde da Unifesp, para que a pessoa possa se informar a respeito dos serviços prestados pela Universidade Federal da Baixada Santista. Professora Regina, nós teremos muito mais a falar, o tema é fascinante, mas a senhora sabe, nós somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Eu gostaria de reservar uns 30 segundos para as suas considerações finais e um convite para que os nossos amigos internautas participem do Congresso Internacional, que vai acontecer no Menos Convention, em 31 de agosto, a 4 de setembro, com inscrições ainda abertas. Não é isso, professora? Exatamente. Então, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês a respeito do Congresso, a respeito da Unifesp e dizer que as inscrições continuam abertas. nós temos um excelente programa científico e um programa sociocultural igualmente excelente, que foi também feito com a ajuda do SESC de Santos, é importante mencionar isso. É importante para a parceria. Temos vários parceiros que estão nos ajudando na organização. O Convention Bureau de Santos também tem ajudado, tem sido um parceiro junto com a Prefeitura Municipal e, com certeza, teremos um Congresso de sucesso e com divulgação de importantes temas na área do esporte. Muito bem. Um bom Congresso, portanto, para todos os participantes. E acabamos a entrevista agora de entrevistar a vice-presidente do Congresso Internacional de Ciência, Educação e Medicina Esportiva, professora Regina Célia Spadari, que é livre docente em Fisiologia, bióloga, professora, doutora, titular da Unifesp. Eu agradeço muito a sua presença aqui, mais uma vez, no Jornal em Foco, professora. Foi um prazer recebê-la. Agradeço aos nossos amigos e internautas pela atenção, pelo carinho. Estaremos de volta na próxima edição, semana que vem, do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti